Afinal de contas, você já se perguntou por que Dark Souls é tão deprê? Basicamente, todas as histórias de vida dos NPCs, quests, tudo que você faz, ela tem um motivo um tanto triste, um tanto pra baixo por trás. Muitas das vezes a gente brinca que Dark Souls não tem, né? Os jogos não existem em final feliz, principalmente nas quests. A gente não pode esperar um final muito feliz de um personagem, são raríssimas vezes que isso de fato acontece. E as vezes é um custo alto, você precisa fazer muitas coisas pra você salvar um personagem, um NPC, e muitas vezes esse custo é em vão. Juntando a isso, toda a ambientação dos seus jogos, desde o primeiro Demons, é sempre uma ambientação apocalíptica, é sempre uma ambientação um tanto cinza, a gente pode dizer dessa forma, um tanto obscura, um tanto melancólica. E o mundo de Arrowing também é dessa mesma forma, embora seja um mundo aberto, cheio de coisas pra fazer, é um mundo destruído, um mundo um tanto apocalíptico, um mundo em que ninguém está vivendo bem ali, nada está tranquilo. E o porquê que isso acontece? E na verdade, a FromSoft explicou o porquê, mas eu devo dizer em resumo que basicamente é porque os caras gostam desta forma de construir jogos. A gente não precisa também ir só pro lado dos jogos Souls, né? A gente pode ir pra vários jogos criados pela FromSoftware, desde o Kwon, desde jogos como o próprio Armored Core, eles abordam temas tanto obscuros, o Armored Core também é um futuro apocalíptico. Então, isso rodeia a FromSoftware, essa é a forma da FromSoftware de criar jogos. Em uma entrevista tanto com o Miyazaki, né, que é o diretor da FromSoftware, quanto o outro diretor, o Masaru Yamura, né, que está responsável também pelos Armored Core, eles comentaram um pouco sobre o fato dos jogos serem assim. O Miyazaki falou inicialmente que tem duas razões principais do porquê os jogos apresentam essa vibe. O primeiro grande motivo foi o que eu disse, apenas gosto, eles gostam de fazer jogos nesta vibe, e de boa. Em segundo, está num quesito mais técnico e de limitações que a gente vê da própria FromSoftware, e que ela não se limita a assumir isso. Ela fala que um cenário animado, brilhante, está um pouco além da capacidade ou até das experiências da FromSoftware como desenvolvedora. Eles adicionam falando que é mais fácil pra eles, né, aplicar os recursos e dirigir esses recursos naquilo que eles são bons e no que estão acostumados a fazer, né. E esses tipos de cenários apocalípticos e mais simples e silenciosos é mais fácil do que cenários mais animados e movimentados. E o que a gente pode tirar a partir disso aqui? É que a FromSoftware continuará sempre fazendo os jogos nesse seu estilo, a gente consegue ver com base nisso. Por mais que a gente tenha hipernovas, a gente tenha séries de jogos novas ou mudanças de jogos, eles vão puxar essa vibe, uma vibe um tanto mais, como eu disse, né, após-apocalíptica, mais vazia, menos animada, como eles disseram. Então a gente pode nunca esperar, talvez, um jogo da FromSoftware que tenha uma cidade cheia de pessoas andando, estilo um Assassin da Vida ali, né, e ela vai fazer jogos nesse estilo. A FromSoftware nunca negou um tanto as suas limitações, né, a gente pode ver isso, inclusive a gente vê as limitações dela no Ordering ainda em quesito de otimização pro computador, né, e eu acredito que elas, elas, né, por enquanto, se afirma, não tem a capacidade de fazer um jogo com um nível de muitas coisas no cenário, como a gente tem jogos ali, né, ela não consegue fazer esse tipo de jogo, ela até deve conseguir, né, mas com certeza seria um esforço muito maior pra tornar isso realidade. Então, já que você já gosta de fazer isso, né, é uma questão também de gosto, ao mesmo tempo que é uma questão de limitação técnica, não há o porquê, né, criar jogos tanto ali movimentados ou, sei lá, jogos que mostrem cidades com zilhões de pessoas. Claro que eu acho que se um dia a FromSoftware tentasse fazer isso, ela faria da sua melhor forma, ela tentaria fazer do seu melhor jeito, talvez poderia não ficar tão bom, mas eu acredito que ela faria, sim, com um amor, com um jeito como ela faz os seus jogos, e ela sempre se superou, né, recentemente, em questão de adicionar elementos nos seus jogos. Ela tomou um rumo diferente com o Sekiro, fez isso muito bem, tomou um rumo um tanto diferente com o Ordering no quesito mundo aberto, fez isso muito bem, então eu não duvido que isso aconteceria, mas, por enquanto, também eu não vejo o porquê a gente ter jogos extremamente massivos com muitos NPCs e tal. Eu curto os jogos da FromSoftware como são, eu curto a Vibe Souls, eu curto essa Vibe pós-apocalíptica, e foi o que me fez apaixonar por esses jogos, né, a gente só precisa esperar inovações dentro do que já é feito, né, como um multiplayer novo, eles precisam reformular esse modo multiplayer do jogo, por exemplo, nos seus próximos jogos, e algumas coisitas, alguns quesitos a mais, mas fora isso, são jogos que os fãs gostam da forma que ele é feito, e não tem muito porquê recriar, né, refazer a roda do negócio. Mas a gente entende um pouquinho mais sobre o processo de desenvolvimento dos jogos da FromSoftware, eu sempre gosto de trazer essas curiosidades aqui pra vocês. E, guys, vocês já imaginaram como seria o universo de Dark Souls se ele fosse criado a partir de inteligência artificial? Então, né, vocês sabem que tá uma moda, basicamente, usar inteligência artificial pra você reimaginar e criar diversas coisas. E fizeram isso com o jogo Souls imaginando como ele seria. E, cara, eu confesso que eu achei o resultado extremamente legal, e eu adoraria ver uma série numa vibe um tanto Dark Souls. Embora, né, o Dark Souls, ele meio que já tem, né, filmes e séries, é só a gente pegar séries e filmes de Dark Fantasy. Inclusive, eu recomendo muito vocês assistirem Green Knight, que tem uma pegada um tanto Souls ali, lembram um pouco, né, que a gente não sente tanta falta, porque é um medieval Dark Fantasy, é algo que já existia em questão de filmes, né. Mas a gente vê algo focado mais no próprio Souls ali, tentando reimaginar alguns cenários e personagens, é bem interessante, e ele dá uma vibe incrível vendo essas imagens de um filme, né, de anos 80 ali, medieval, que, inclusive, eu acho maravilhoso os filmes antigos e medievais dos anos 80. E dá uma vibe muito interessante. E, cara, eles criaram personagens, os corvos de Dark Souls, o próprio Asylum Demon, que ficou num conceito muito bizarro dessas criaturas místicas dos anos 80. Pegaram Firelink Shrine, Bonfire com um guerreiro com uma armadura ali, que dá uma vibe muito dessa. Uma Firekeeper que parece muito, inclusive, a Made in Astria, né, dá uma vibe muito de Monsouls essas fotos aqui, embora eu tenha criado em cima do Dark Souls, né. Os caras fizeram uma versão do André de Astora, que ficou muito interessante. Fizeram o próprio Sith dentro do jogo, da inteligência artificial, como que fosse, né. E diversos chefes, como o Iron Golem, imaginado como se fosse um guerreiro real. Os mapas de Nolondo, que, querendo ou não, são baseados ali, né, em coisas reais. Os Silver Knights, também, que ficou maravilhoso. Aquela área da arena do Gwyndoli. A gente tem também a criação do Ornstein, que ficou uma versão tanto feminina, né. E depois uma versão do Smuggy Ornstein, né. O Smuggy ficou um tanto malhado aqui, eu devo dizer. Tomb of Giants, com as caveiras, ficou uma característica muito legal. Lost Eyes, ali, a chama do caos. A biblioteca, né, Duke's Archives. E também a própria criação de Gwyn, que ficou, a inteligência artificial, imaginou. Como se fosse uma figura feminina, né. E foi bem diferente. Mas é bem legal ver esses conceitos, né, cara. E imaginar como a gente poderia ter uma obra de Dark Fantasy baseada no universo Souls. Com uma pitada aqui e ali de um fanservicezinho. Não acho que deveria recontar a história de Souls, mas se passar ali no mesmo universo, seria muito interessante de se ver. Tomara que um dia tenham vontade de adaptar. Ou adaptar o próprio Bloodborne também, que daria umas paradas muito loucas, né. Mas no caso do Bloodborne, acredito que teria que ter um bom poderio de processamento gráfico aí pra criar as criaturas, senão ficaria tosco. Mas imaginar isso sendo feito propositalmente como um molde de filmes dos anos 80's de Dark Fantasy, seria muito da hora. E eu confesso que eu apaixonei muito nessas criações aí da inteligência artificial. E, mas queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.